fala aí pessoal e esse é mais um vídeo pra você que curte grafite mais um grafite blog nesse grafite blog vou fazer um graf essa paredinha aqui ela é uma estrutura que segura o cano um cano de água então vai ser um rola bem relaxante bem tranquilo apliquei a base enquanto a tinta dá uma secada mostra pra vocês aqui ó a arte de outros grafiteiros e é isso aí vai ser um rolazinho bem tranquilo então para a galera que é de casa já deixa um like fortalecer está chegando novo aí se inscreve e vão para o blog e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau